Aqui é a Cria da Casa, Agência Experimental de Publicidade e Propaganda. Manda jogas! A Cria da Casa é uma agência experimental do curso de Publicidade e Propaganda da Uniso e ela tem o objetivo de simular uma situação de fato de mercado onde os alunos conseguem colocar em prática as teorias aprendidas em sala de aula. Aqui funciona como se fosse uma agência real mesmo. A gente tem a parte de atendimento, tem o pessoal do tráfego, o pessoal de mídia, de mídia social, o pessoal de criação, de planejamento e redatores. Então vamos lá. O que vocês trouxeram aí de criação para a campanha Unidiversidade? Qual é a ideia? Então, a ideia é trabalhar algo mais conceitual, como se cada mão representasse uma pessoa. Daí tem a ideia de diversidade e o projeto Unidiversidade. É legal porque a gente produz bem e acumula as nossas campanhas para a propria mídia institucional, para os próprios cursos e para as ONGs também. Eu acho muito gratificante a gente fazer um projeto, desenvolver aqui em todas as nossas reuniões e depois chegar e ver esse projeto nascendo e ver nossos cartazes em todos os blocos da faculdade e ver todas as ações dando certo. É muito legal. A gente desenvolve os projetos um amparando o outro. Tem discussões, tem risadas, tem entretenimento, tem de tudo um pouco, mas que no final dá tudo certo. A gente passa mais tempo aqui na universidade do que a gente passa em casa. Então, a gente realmente se tornou uma família. É muito gratificante trabalhar com os alunos, orientá-los, porque eles já chegam aqui com muita criatividade. A juventude hoje já tem acesso à tecnologia, a muito conhecimento. E aqui a gente orienta para que esses conhecimentos virem peças publicitárias, que de fato façam diferença na contribuição da profissão deles. Foi ótimo poder estar fazendo esse estágio aqui na Cria, porque eu não tinha nenhuma experiência. E para eu entrar no mercado de trabalho, a Cria está sendo uma base ótima, para conseguir desenvolver o que eu aprendi em sala de aula, para poder executar no futuro. Para mim, a experiência está sendo incrível, porque além de eu estar compartilhando o meu conhecimento com os demais, para mim, essa troca de informação é o que vale para a gente sair daqui. Óbvio que aqui já é uma agência, mas quando a gente sai daqui, ali para o mercado mesmo, a gente tem já essa experiência que é gigantesca. E aí